E é rapaziada mais um dia hoje de trampo estávamos estávamos esperando chegar isso daqui ó sensor da temperatura aqui para fechar aqui o tanto vamos colocar aqui no lugar vamos e vamos colocar o tanque no lugar custou 120 reais comprei no Mercado Livre mesmo então é isso hora de trampo e aqui vamos vai ficar da hora motoca vai ficar agora depois de fora agora Legenda Adriana Zanotto E aí, ó, fazia tudo da hora, ó, cortei aqui, tá vendo a capinha, ó, a capinha fica aqui escondidinha, agora vem a rabeta, aí dá uma escondida aqui, entendeu? Aí eu tenho que fazer um suporte de placa só, pra ficar legal, mas é isso, agora a gente vai instalar a rabeta, vamos indo pra parte da frente, né, Eu só posso colocar o do lado de lá, na real, porque o lado de cá eu tenho que colocar pinhão e corrente ainda, né, então não dá pra finalizar esse lado de cá, mas é isso, vambora começar a finalizar a motoca aí E 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 aí Vocês viram aí todos os vídeos dela montando ela, colocamos a frenagem traseira, frontal, tanque, várias coisas, cortamos aqui a peça daqui, colocamos o escapamento, falta só colocar o suporte de placa E o que que a gente vai fazer agora, ó, o que chegou aqui, ó, corrente, certo? E pastilhas, vamos colocar pastilhas da Brenta nela, pastilha sinterizada Corrente, vamos colocar uma 520, eu acho que eu vou tirar a da Z6, né, 520, e vamos colocar nela aqui, a relação dela já é 520, vamos trocar, vamos colocar a relação nova nela aí E é isso, vamos de trampo, bora começar os trampos aqui, e aguardem que já já a motoca vai tá rodando aí, espero terminar ela em breve Infelizmente perdi os parafusos daqui, é, perdi a outra chapinha dessa daqui, ó, fica ruim, né, vou ter que comprar, mas faz parte, bora que bora E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, como vocês viram, pastilhas novas, certo? A cança já tinha sido lavada, agora a gente vai colocar no lugar. Tenho que esperar os dois negocinhos aqui, as duas travinhas aqui, para colocar, né? Mas é isso. Vamos colocar no lugar aqui, vamos colocar o Hello Keep também, para ver como que fica, certo? É, rapaziada. Sangria feita, sangria do freio, tem que ir desse jeito aqui, demora mesmo, o bom era comprar uma maquininha que tira o ar, preciso comprar ainda, não comprei, é uma bombinha assim, que dá o fluxo reverso do ar, vale a pena ter, mas infelizmente não comprei ainda, mas irei comprar e muito cuidado aonde cair o óleo de freio, óleo de freio corrói, caiu aqui no banco que já ficou marquinho, mas a capela não vou trocar. Então é isso, a motocicleta está quase pronta, quase pronta, hein? Vamos que vamos. Então, freio feito, agora a gente vai instalar o que? As carenagens, carenagem do lado de cá, as carenagem do lado de lá. Então é isso, é uma ligação do pisca, certo? Vou colocar aqui uma fita isolante, que não tem a capinha de plástico, tem que comprar, tem que comprar os negocinhos de esquentar, os tecidos, e as capinhas de plástico para colocar. Vou colocar aqui, e eu sei lá no meu lado, não é? Aí eu vou colocar aqui. É, rapaziada. Tá, CBR 600RR quase finalizada. Quase, agora é quase. O que que falta? Falta só a gente colocar a carinagem do lado de cá. Só que pra isso a gente precisa colocar a corrente, trocar a coroa, apertar, colocar o freio ali e troquear esse pinhão aqui. O que mais? Falta comprar dois parafusos desse daqui pra colocar na pinça do lado de lá. Falta colocar aqui. Falta colocar as pedaleiras, colocar o retrovisor e já era. Só ser feliz. A motoca tá pronta aí, semi pronta. Certo? Se você gostou do vídeo, já deixa seu likeão, se inscreve no canal. É nóis, tamo junto. Ainda vai ter vídeo fazendo o suporte de placa da peça moto. A gente vai fazendo o padrãozinho original, né? Tem o suporte de placa original dela ali, ó. Mas eu não quero colocar que vai tampar o escapamento, fica muito feio. Então eu vou fazer um de ferro e tal, bonitinho. Deixando a placa aqui no padrãozinho original mesmo. Deixando a placa aqui, ó. Pra não ter dor de cabeça. Com o coisinho ali, o espelho de gato lá, aqueles bagulho de olho de gato, aqueles negócios tudo. Certo? Mas é isso. A motoca tá show de bola. Como que vamos, hein? Falta o pezinho também aqui, ó. Aí já era. Mais um dia hoje. Lá vamos a pinça aqui, ó. Pronta pra receber pastilha nova. É não, meu padrão? Tá aí, ó. Morrendo. Deu remédio pra dormir? É. Deu duas energéticas pra ficar acordado e duas remédios pra dormir. Rapaziada, vamos trocar a coroa, colocar a coroa nova, colocar a corrente nova. E vamos deixar a matinha filé do boi, certo? Então é isso. Primeira coisa aqui. Vou colocar a pinça. Vamos que vamos. Vamos embora de trampo. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas ele tem, é isso, 113. Aí agora já ajustei a corrente, então tá até travada aqui, ó, na chavinha ali. É só chegar agora. E aí vem. E aí, rapaz, é isso, roda traseira no torque. Vamos ver se já não chegou também, porque eu apertei com a chave de torque. Já era, porque abre o pinhão também. Rapaziada, bora testar ela aqui e ver se funciona a marcha pra cima e pra baixo. Ainda tá sem pedaleiro, né? Mas aqui em dia tá de volta, ó, tá na terceira. E aí, ó, tá na terceira. E aí, ó, tá na terceira. É, rapaziada. É, rapaziada. O pino daqui e a travinha e a mola das duas pedaleiras e das duas pedaleiras de trás. E falta eu fazer o suporte da placa, que eu vou mandar fazer um suporte. Tem o suporte de placa dela ali original, mas eu vou mandar fazer um suporte diferenciado aqui assim, ó. Que vem aqui, aí desce aqui, puxa a placa até aqui e coloca a placa original reta aqui, né? Vamos ver como vai ficar esse suporte aí. Certo? Mas é isso, motoca tá 95% pronta aí. Ah, e falta a buchinha do pedigidão aqui, ó. Aí já era. Aí já era. E aí, gostaram do vídeo? Deixa seu likeão, se inscreve no canal. E é nóis, mano. Tamo junto. Motoca ficou show de bola. Já já tá 100% e já já a gente grava um vídeo no rolê. Precisa das pedaleiras e do esquema ali, do travão ali, pra gente gravar um rolê. Certo? Vamos que vamos, tamo junto.